Ufa, finalmente terminei a tarefa de casa, agora eu posso finalmente sair do computador pra jogar alguma coisa Eu vou chamar o Endshot pra jogar alguma coisa comigo, tipo o Mario Kart ou algum jogo parecido com isso Endshot, Endshot, vamos jogar alguma coisa? Pera aí Johnson, que essa fase aqui tá muito difícil Uai, mas o jogo tá pausado, como é que essa fase aí tá difícil? Ah, isso explica muita coisa Mas fala aí, o que que foi? Eu vim te chamar pra gente jogar alguma coisa junto Ah, é claro que a gente pode jogar essa, eu vou lá pegar mais um milkshake Mano, a impressão minha é que ele tá um pouco diferente Eu não me lembro dele ter o formato do Mario Eu ouvi isso, Johnson Ops, eu não tô parecendo com o Mario, eu sou mais parecido com o Luigi Se continuar desse jeito aí vai ficar parecendo o Bowser Como é que é? É brincadeira, é brincadeira, eu juro Mas agora que eu parei pra pensar, você fez um Brookhaven falso para todos os personagens do Mario, menos para o Luigi É, agora que você tá falando, eu realmente não fiz nenhum Brookhaven do Luigi Então... Você quer que eu faça um Brookhaven do Luigi? É claro, o Luigi é um dos meus personagens favoritos do Super Mario Se você comprar o milkshake pra mim, eu faço o Luigi Certo, certo, eu te dou o milkshake Opa, então bora pra esse computador logo Para fazer o Brookhaven do Luigi, eu vou me basear nos jogos de Super Mario Bros e também no Luigi's Mansion Tanto de Gamecube quanto de Nintendo Switch E agora que vocês sabem disso, a gente pode começar a modificar o Brookhaven Para começar a editar nosso mapa, eu vou vir aqui na aba de pesquisa e pesquisar pro Luigi Pra ver quais são as opções que a gente tem disponível aqui no Brookhaven E pra começar, eu vou reformar todo o lobby Com todos esses itens selecionados, eu posso apertar aqui pra destruir todos eles E também vou tirar a água da fonte que sobrou aqui no meio E agora eu tô selecionando todos esses bloquinhos aqui pra gente pintar de uma cor mais legal Por exemplo, um verde mais vibrante, que parece mais com a cor do Luigi Aqui no meio do lobby, eu vou colocar um cano E vou aumentar bastante o tamanho dele E agora eu coloquei um chapéuzinho do Luigi bem aqui Mas é óbvio que ele não vai ficar desse tamanho Porque eu vou aumentar bastante o tamanho dele também E agora que ele tá num tamanho parecido com o do cano Eu vou posicionar ele bem aqui em cima Pra ser tipo uma escultura diferenciada Além de colocar até mesmo um bigode no cano Então a gente pode posicionar exatamente aqui E agora a gente arruma o chapéu em cima do bigode E pronto, eu acho que ficou bem legal esse cano do Luigi Aqui no lobby, eu vou colocar também alguns morphs do Luigi Pra gente poder se transformar nele Como por exemplo, esse daqui que tá muito bonito E tomara que ele funcione, né? Eu vou colocar mais alguns Pra caso esse daí não funcione, a gente tenha mais outras opções Eu acho que todas essas versões de morphs já são mais do que o suficiente Eu vou colocar aqui do lado também uma mola de pulo Porque o Luigi pula muito mais alto do que os outros personagens do Mario E agora o lobby do Luigi já tá bem melhor E bom, subindo todas essas ruas aqui Agora eu vou colocar a mansão do Luigi bem aqui em cima Então eu vou colocar ela bem aqui E aumentar bastante o tamanho dela Eu só vou encaixar aqui pra ela não ficar no meio da rua, né? E agora eu vou deixar ela nessa diagonal Pra ela ficar bem nessa beirada E ok, com a mansão do Luigi construída aqui Agora a gente pode pesquisar por alguns fantasmas Pra colocar aqui em volta Então por exemplo, eu vou colocar o Ghost Face Bem nessa parte aqui da mansão Aqui dentro eu vou colocar esse fantasma encapuzado E aqui em cima eu coloquei o King Book Sinceramente, ele não tá muito bem não, véi E aqui em volta da casa eu coloquei alguns morcegos Como vocês estão vendo E bom, voltando aqui pro centro do Brookhaven Eu já deletei toda a delegacia de polícia Porque eu vou pôr umas coisas aqui que fazem mais sentido pro nosso Luigi Mas antes eu preciso aumentar esse chão aqui Pra gente não cair no Void Então eu vou completar com concreto E nesse lugar aqui eu vou colocar a casa do Mario Que caso vocês não saibam, também é a casa do Luigi E na real eu acho melhor a gente completar esse lugar aqui com grama Porque vai ficar muito mais bonito, né Então eu vou colocar aqui um chão de grama mais legal E agora que o chão e a casa já estão posicionadas certos Eu vou colocar algumas decorações em volta Tipo cogumelos E eu vou colocar vários tipos diferentes de cogumelo aqui Porque eu quero uma variedade bem legal E agora eu acho que já tá com muito cogumelo Então agora ficou bem mais bonito E também eu coloquei aqui a plaquinha em cima da casa do Mario Que é claro que também é a casa do Luigi Bom, uma coisa que eu sempre faço em todos os Brookhavens que eu crio É colocar uma montanha gigante aqui com a cara do personagem que a gente tá fazendo O problema é que de todos os Luigi que tem aqui Nenhum deles dá pra gente mudar a textura ou cor E o único Luigi que serviria pra gente Infelizmente não dá pra aumentar o tamanho E eu não sei o porquê ainda Então pra gente ter alguma coisa gigante Que lembre o Luigi aqui no Brookhaven Eu pensei em colocar essa bonequinha aqui do Luigi Obviamente não vai ser que nem uma montanha Mas vai ser bem legal também Então eu vou aumentar bastante o tamanho desse negócio aqui E agora eu vou encaixar ele bem aqui E pronto, não é exatamente uma montanha Mas com certeza tá na cara que esse Brookhaven aqui é do Luigi E é uma boa ideia a gente transformar o Brookhaven numa pista de kart do Luigi Já que tem tantos elementos dele Então eu vou pegar aqui dois karts que eu achei do Luigi Que é basicamente esse mais simples aqui E esse que é baseado no Nintendo DS E cara, esse kart aqui tá grande hein velho Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele pra ficar igual o outro E pra fazer a nossa pista Eu vou usar essas pistas aqui de Mario Kart e Disney Então a gente vai aumentar o tamanho pra encaixar no resto da pista E nivelar com o chão pra ficar com essas beiradas aqui a amostra E eu vou ter que colocar tudo isso daqui até a gente criar uma pista de verdade E ok, depois de muito tempo colocando isso daqui Finalmente nós temos o trajeto nessa pista pronta E cara, fazer uma pista de Mario Kart não é nada fácil Então deixa o like aí pra me ajudar Por favor E é óbvio que ainda faltam algumas coisas pra nossa pista Então eu vou colocar algumas decorações em volta Como por exemplo uma placa aqui que remete ao Mario Kart 64 Então eu posso colocar ela exatamente aqui E aumentar um pouquinho o tamanho dela Pra ficar mais visível Aqui nesse lugar eu vou colocar alguns karts espalhados Como se eu estivesse numa oficina Obviamente em todos os Mario Kart nós temos essas caixas de item Pra gente pegar os itens pra atacar nos oponentes Então eu vou colocar essas caixas exatamente como elas ficam no jogo Que é flutuando E agora eu posso clonando essas caixas pra colocar mais pra frente Pra ter vários itens no meio da nossa pista Eu coloquei uma floresta de cogumelos atrás Pra gente ter um pouco mais de cenário E também vou colocar mais decorações aqui do lado Como por exemplo essas piranhas plant Que ficam dentro dos canos E também vou espalhar vários desses conjuntos de moedas Porque tem muitas moedas espalhadas no Mario Kart hoje em dia Agora distanciando um pouco aqui da nossa cidade Eu vou colocar algumas montanhas do Mario Tipo essas daqui E pra isso a gente precisa aumentar bastante o tamanho delas Pra ser bem visível lá da nossa cidade Eu vou encaixar ela aqui dentro do chão E agora ela ficou bem mais bonita E eu vou colocar mais uma dessas montanhas Bem aqui do outro lado também Pra gente ter uma variedade bem grande de montanhas A gente pode também colocar uma estrela do Mario Bem aqui em cima do hospital E aumentar um pouquinho o tamanho dela Pra ela ficar bem grande Agora a gente coloca mais alguns canos aqui Pra dar uma decoração em volta da nossa pista E também eu vou colocar esse castelo da Peach Bem aqui atrás Só pra gente ter uma decoração mais legal E agora que nós terminamos a pista de kart Eu vou finalmente entrar no jogo Pra gente ver como é que ficou o Luigi Heaven modificado E galera Algumas coisas já começaram a acontecer meio esquisitas aqui Como por exemplo aqui O bigode do Luigi né Que ele caiu do cano E eu não tinha pensado nisso Mas sinceramente eu não tinha colado ele lá Então faria sentido ele cair A outra coisa estranha É que o nosso King Bull Que eu coloquei lá na mansão Ele tá indo embora Ele simplesmente decidiu Que ele não vai ficar lá na mansão Que ele deveria ter ficado E tá indo embora Literalmente aqui Mas ok Voltando agora pro lobby Aqui nós temos os nossos Morphs Temos aqui esses painéis de velocidade Que eu sempre coloco Pra gente conseguir explorar melhor Aqui no nosso mapa E também temos aqui O negócio de pulo Vamos testar os Morphs primeiro Porque se eles não funcionar Pelo menos a gente tem os outros Buffs Pra gente correr e pular né Então beleza O primeiro Morph que eu quero testar É com certeza o mais feio Então vamos testar ele aqui E eu só perdi minhas roupas E ok Não é exatamente isso que a gente quer né Ok agora eu vou testar Esse Luigi um pouco mais poligonal Aqui pra gente ver se ele funciona Então eu vou subir aqui No painelzinho dele E eu só perdi meu rosto Isso não é um bom sinal Bom mesmo sem rosto Eu vou tentar testar Esse outro Morph aqui Que também é poligonal E ele é do Mario 64 Beleza Então vamos ver como é que vai ser E ok Esse daqui funcionou Que foi uma beleza hein Cara gostei demais esse daqui Mas por que que a gente tem Essa elevação aqui velho Isso aqui é meio bizarro E bom O único Morph que a gente ainda não testou Foi o Luigi aqui Que deve ser usado no Nintendo Wii Ou também no Switch né Então vamos testar esse Morph agora Vou subir aqui no painelzinho dele Ó Oxe Pera aí Agora funcionou esse daqui Mas funcionou os dois juntos Ficaram completamente bugados velho Meu Deus Eu tô uma assombração aqui Eu vou testar mais uma vez Com o Luigi aqui E beleza Esse aqui funcionou E tá muito bonito cara Olha só que maneiro E bom Pra combinar com o nosso Luigi aqui Então eu vou colocar a molinha de pulo E vamos ver como alto a gente pula com essa mola Beleza E ok Eu acho que o Luigi não pula tão alto assim Mas eu gostei disso daqui Bom e pra combinar com a nossa velocidade Eu vou pegar aqui também um Alpspeed Pra gente correr bem rapidão velho Misturei as duas skins sem querer Mas até que eu gostei disso E beleza Agora que a gente tá bem rápido E pulando muito alto Eu posso explorar o resto do mapa aqui Tá bom Então cara Eu vou primeiro lá no Luigi's Mansion E depois eu mostro como ficou o Mario Kart Então beleza Estamos aqui na mansão do Luigi E velho Realmente esses morceguinhos ficaram muito maneiros né cara Eles ficaram voandinhos aqui de boa Vai dar uma vibe bem Halloween das ideias mesmo E cara se a gente vier aqui na porta Eu quebrei uma das portas Pra gente conseguir entrar na mansão Beleza E cara tem um fantasma aqui ó Eu acho que ele não dá dano Beleza A gente pode encostar nele de boa E aqui mano Era pra tá o King Boo né Que nem eu mostrei pra vocês Mas ele simplesmente resolveu dar um rolê Então ele não tá aqui em cima agora E ok Sendo a mansão A gente pode virar aqui pra esquerda E tem esse Scary Face Que eu coloquei aqui fora E cara Ele com certeza é a coisa menos assustadora aqui Perto do nosso Luigi né cara Porque o nosso Luigi aqui tá Tá bem bizarro Então ok Já estou chegando aqui na pista E eu quero usar esse carro aqui do Nintendo DS Beleza Então eu vou subir aqui nele Se eu conseguir né Porque eu fico ficando pra cima véi Meu Deus Tá bom Eu consegui pegar esse kart aqui E vamos ver como é que ele funciona E olha A gente tá acelerando aqui Até a quinta velocidade né E será que eu consigo pegar essas moedas É Eu passei no meio de todas véi Não deu pra testar Então vamos testar aqui de novo ó Beleza Peguei ali ó É Não dá pra pegar as moedas Mas dá pra fazer até um drift aqui véi Olha só Tá parecendo realmente uma pista de Mario Kart Isso aqui Beleza Vamos subir aqui Tá Eu acho que o kart não consegue pegar A impulso pra subir na pista Mas cara Olha só Aqui embaixo a gente pegou um item de verdade Mano como é que funciona isso aqui Eu quero muito usar os itens Não Não pera aí que agora eu vou testar aqui mano Ó Vou pegar aqui Eu consigo pegar outro item Ó Eu tô com vários itens aqui no inventário véi Que loucura São vários cascos aqui do Mario 64 Se eu não me engano é do Mario Kart 64 Mas cara Continuando seguindo nossa corrida aqui véi Nós temos mais itens Eu tô pegando muitos itens no meu inventário aqui Beleza E cara Nós temos aqui todas as moedinhas Belezinha E cara Isso aqui ficou muito parecido mesmo Com uma pista de Mario Kart A todas as decorações A decoração que eu coloquei aqui em volta Também aquela floresta de cogumelos Ficaram muito bonitos E galera Esse jogo aqui foi muito divertido de fazer Porque eu gosto bastante do Luigi E queria saber o que vocês gostam Pra mim poder fazer outros Brook Evans Baseados nas suas ideias Muito obrigado pra quem viu o vídeo até o final E se inscreveu no canal Até o próximo vídeo E falou